Meu filho ela amava e ela era como minha pequena irmã para mim. A história da nossa história é 2005 e a Jennifer Hollider tinha 27 anos de idade. Ela morava numa cidade chamada Lufkin, que fica no Texas, Estados Unidos. Era uma cidade bem pequena, com apenas 35 mil habitantes. Desde sempre ela morou lá, então ela nasceu, cresceu, enfim. A vida inteira dela foi lá, ela tinha um filho de 5 anos de idade e ela era mãe solo. A rotina dela era bem complicada, porque ela era paramédica, então às vezes ela pegava plantões de dias. O normal já era ela fazer um plantão de 24 horas e folgar 48 horas. Só que às vezes o plantão que ela pegava já era de 48 horas ou de 72 horas. Então ela ficava às vezes dias sem aparecer em casa. Ela tinha uma tia que ela confiava muito e essa tia morava na cidade vizinha chamada Angelina. Essa tia era mãe de Anna Franklin. Anna tinha 18 anos de idade, nasceu já 26 de abril de 1987. Normalmente a Jennifer deixava o seu filho Jonathan com essa tia, porque ela adorava cuidar da criança e era alguém que ela confiava. Só que a Anna resolveu morar com a Jennifer. A parceria estava dando muito certo e se aproveitava também que a Anna ficava há muito tempo cuidando do Jonathan. Então estava ótimo. Jennifer achava a Anna uma pessoa muito alegre, extrovertida, amiga de todo mundo, que tinha um sorriso lindo. Elas tinham diferença de idade e também diferença de temperamento. A Anna sempre era muito mais animada e tentava sempre colocar a Jennifer pra cima. Então dia 29 de maio de 2005, a Jennifer tinha acabado de chegar na casa dela. Ela já era bem tarde, cerca de uma hora da manhã. Ela tinha pego um plantão bem longo, que ela não teria esperado esse plantão. Ela chegou em casa, ela viu que a Anna não estava e o seu filho Jonathan estava tendo cuidado pela sua tia. Então aí ela não estava preocupada nem nada. Ela já estava se preparando pra dormir. Quando o telefone lá da casa tocou, ela atendeu e era a Anna. A Anna, ela estava trabalhando de babá naquela noite e ela pediu, né? Já tinha acabado lá o trabalho dela, os pais das crianças que ela estava cuidando já tinham chegado lá. E ela pediu pra Jennifer buscar ela. Claro que mesmo estando cansada, a Jennifer foi, buscou ela e na volta, né? Ela estava conversando super bem. A Jennifer cansada, mas a Anna não parando de tagarelar. E elas resolveram, né? A Anna insistiu para elas pararem numa loja de conveniência pra Anna comprar chocolate. Então ela foi, comprou esse chocolate, voltaram pro carro. A Jennifer estava dirigindo, a Anna estava no lugar do carona, conversando bastante. Como uma pessoa de 18 anos, feliz da vida, normalmente faz. E elas não perceberam que elas estavam sendo seguidas. Era uma rodovia bem tranquila, né? Uma cidade, não é uma cidade muito habitável, como eu já falei pra vocês. Então elas estavam lá, voltando pra casa, até que houve um estrondo. A Jennifer conta que ela acreditou que tinha sido uma batida de carro, que algum outro carro tinha batido nelas. Então houve um barulho muito forte. O vidro da porta do motorista quebrou totalmente. Então a Jennifer não conseguia mais dirigir, ela parou o carro. E o que eles perceberam? Que ela tinha levado um tiro no braço esquerdo. E esse tiro foi um tiro assim, que machucou muito o braço dela. E todos aqueles pedaços de vidro, estilhaços de vidro do carro, foi todo pra cima da Jennifer. Então a Jennifer estava basicamente toda machucada. A Anna ficou muito nervosa, claro. Mas naquela época já tinha os telefones celulares. E ela acabou ligando pra emergência. Falando pra emergência que a prima dela tinha sido machucada. Provavelmente ela tinha sim levado um tiro. E a atendente, ela resolveu primeiro acalmar a Anna. Porque sem acalmá-la, ela não ia conseguir tirar todas as informações do que ela precisava. Ela precisava saber onde que elas estavam localizadas. Mas a Anna disse que não sabia, que não se lembrava, que não sabia exatamente onde ela estava. A atendente, ela resolveu ficar o máximo possível de tempo com a Anna no telefone. A atendente chamada Stephanie Davidson, ela depois explicou que como tem vários antenas de celulares, eles conseguem, com muito esforço, depois saber em qual antena está mais próxima do celular que a pessoa está falando. Então eles conseguem saber mais ou menos onde localizar a pessoa. Só que não era um trabalho muito fácil. Ela tinha que ficar aleatoriamente entrando nas antenas pra saber se tinha algum telefone ligado nela. E não deu tempo dela localizar o celular da Anna. Nesse tempo que a Anna estava com a atendente, elas viram que um homem que tinha estacionado uma caminhonete à frente delas, provavelmente era a pessoa que tinha atirado na Jennifer, ele tinha saído do carro com a espingarda e foi em direção delas. E aí, ele simplesmente perguntou, está tudo bem com vocês? A Anna começou a gritar. Ela gritava muito, ela imaginava que o cara tinha voltado realmente pra atirar nas duas. A Jennifer, muito fraca ainda pela perda de sangue, pedia pra Anna se acalmar, a atendente pedia pra ela se acalmar. E nesse meio tempo, acho que a Anna ficou nervosa, acabou desligando o celular sem querer. A Stephanie, né, a atendente, perdeu aquela ligação, ficou muito preocupada. E nisso, o homem resolveu apontar e atirar pra Anna. A Anna, ela só teve tempo de virar a cabeça, mas aí o tiro acabou afetando aqui a bochecha esquerda dela. Então, o homem abriu a porta do carro onde a Jennifer estava, arrancou ela do carro e levou pra caminhonete dele. Ele deixou a espingarda lá. O que ela conseguiu fazer foi pegar a espingarda que estava no banco e jogar pra rodovia, pra ele não ter mais acesso. Só que não adiantou de nada, porque quando ela olhou pra trás da caminhonete, ela viu que ele tinha várias outras armas ali. Ela percebeu que o homem estava tentando tirar a Anna do carro, provavelmente pra levar junto com eles também. Ele acabou não conseguindo e acabou desistindo. Ele voltou pro carro, fechou a porta e começou a dirigir e levar a Jennifer pra algum lugar. Nisso, a atendente, ela ficou muito preocupada com toda aquela situação. Ela sabia que tinha uma mulher machucada e sabia que outra mulher talvez tivesse sido machucada também. Que tinha um homem ali com uma arma. Então, depois de algum tempo, ela conseguiu localizar onde estava a antena, que foi ligada ao celular da Anna. E ela conseguiu saber qual rodovia que era, que era a rodovia 69. E ela acabou mandando pra lá uma ambulância e os policiais. Quando os policiais chegaram lá, era cerca de 4 horas da manhã. Eles encontraram a arma jogada na rodovia. Encontraram o carro com a porta aberta. Encontraram uma pessoa, basicamente, à beira da morte lá. A Anna, ela ainda respirava, mas ela não conseguia conversar. Ela não tinha, enfim, ela não tinha mais nenhum outro movimento, mas eles conseguiram saber que ela estava respirando. Então, ela foi socorrida. Naquele momento, achavam que a Jennifer talvez tivesse saído do carro pra pedir ajuda pra alguém. Que ela estava desaparecida e talvez ela tenha caído em algum certo lugar. Eles não imaginavam que ela tinha sido raptada. Bom, o homem que estava dirigindo o carro com o qual a Jennifer estava, ele parou perto ali de uma floresta. Ele acabou tirando ela do carro, levando pra essa ribanceira. Acabou abusando dela e também torturando. Ela teve queimaduras de cigarros e ele enfiou uma agulha no couro cabeludo dela. A Jennifer sabia, né, que ela estava perdendo muito sangue e que ela tinha pouco tempo de vida. Depois de tudo isso que aconteceu, quando o homem tinha acabado de se vestir, ele simplesmente parecia uma outra pessoa. Ele olhou pra ela e perguntou, moça, o que aconteceu com você? Você está bem? E a Jennifer pensou muito rápido e ela acabou se aproveitando daquela confusão. Aí ela disse, um homem atirou em mim e me jogou aqui no meio dessa ribanceira. Você acabou de me encontrar. Muito obrigada por você ter me encontrado. Você é meu herói. Você salvou a minha vida. E o homem começou a acreditar naquela história. Ele acreditou mesmo que ele não tinha atirado nela. Aí ele acabou perguntando quem que era esse homem. Ela disse que ela não sabia e tal. Mas ela sabia que ela estava muito machucada. E se ele podia levar ela pra casa dele pra eles poderem chamar a emergência. A sensação que ela tinha é que o braço dela estava a ponto de se desfazer. E ela falou, você me ajudou, mas por favor, continua me ajudando. Você é meu herói. Me leva até a sua casa. Lá tem telefone, a gente precisa ligar pra alguém. Ela convenceu ele realmente a chamar a emergência. E ele levou ela até a casa dele. Era um lugar muito vazio, muito remoto. Eles tinham passado já pela estrada onde ficava o cemitério. E próximo daquela estrada era o local que ficavam alguns trailers que as pessoas moravam. E ele morava em um desse trailer velho. O trailer é super bagunçado, né? Mas ela... Enfim, ela não se preocupou com isso. Ela continuou elogiando ele. Falando que, puxa, todo mundo vai agradecer você porque você é um herói. Agora, por favor, me deixa ligar pra emergência. Ele ficou com medo de que, chegando a emergência, a polícia chegaria também. Porque mesmo ele não tendo atirado nela, talvez ele tivesse algum problema com a polícia. Mas ela falou que não, que só ia ligar pra lá. E com certeza ia falar que precisava só da ambulância e não da polícia. Ele acabou fornecendo o telefone. E a atendente foi a mesma que tinha falado com a Ana algum tempo atrás. Então, ela falou que tinha recebido o tiro de alguma pessoa. E essa pessoa fugiu. Mas, por sorte, um homem acabou encontrando ela. E acabou levando pra casa dele. Que esse homem era um herói. E que ela precisava que a ambulância chegasse. Porque ela estava perdendo muito sangue. A atendente acabou falando que eles tinham ido fazer um outro salvamento também. Parecido com aquele. E aí, a Jennifer, muito esperta, falou... Não, é o mesmo. É o mesmo. Ela acabou falando é o mesmo. E depois, completando, dando a ver que é o mesmo braço. Só que a atendente foi muito esperta. E ela perguntou. É o mesmo caso? Sim, é o mesmo. Esse homem está aí com você? É a pessoa que atirou? Sim, é o mesmo. A atendente foi muito esperta. Já tinha conseguido acionar a polícia e a emergência. Só que ela falou que ia demorar cerca de 40 minutos pra eles chegarem lá. Porque era um local muito longe. A atendente tinha falado ao telefone com o homem. Porque precisava que ele desse o local de onde eles tinham ido. Ele também falou, olha, eu encontrei ela, eu só vei ela. A atendente fingiu que estava acreditando em toda aquela história. Então, estava tudo indo bem com o teatro. A Jennifer falou que ela tinha vontade de vomitar. Que ela tinha nojo do que ela estava falando. Ela ficava puxando o saco do cara, dizendo que eles iam se casar, que eles iam ser felizes. Muito obrigada, muito obrigada. Ela não parava de elogiar. Ela sentia muito nojo daquilo, mas ela sabia que ela precisava daquilo pra se manter viva. O homem saiu, foi pegar um copo de água pra ela. Porque a atendente pediu pra ele fazer isso. Porque ela estava ficando muito desidratada. Ela tentou perguntar como estava a Ana pra atendente. E aí, a atendente viu que ela começou a ficar nervosa. Ela fez o possível pra acalmar a Jennifer. Falando, olha, eu não sei, realmente eu não sei. Eu sei que ela foi levada pro hospital. Ela está tendo cuidado, mas eu não sei realmente como que ela está. Mas fica calma, que agora a gente vai salvar você. Foi a única coisa que deu pra falar com a demora, né, da ambulância. O homem também, às vezes, ele ficava muito nervoso. Mas conversando com a Stephanie no telefone, ele falou Nossa, essa daqui é a Jennifer. A gente vai se casar depois quando ela ficar boa. Encontrei o amor da minha vida. Era uma coisa, assim, muito louca, gente. Imagina, você está passando por tudo isso e você ainda tem que fazer um teatro. A Jennifer foi fria quando ela precisava ter sido fria mesmo. Então, depois de um tempo, a ambulância chegou. A ambulância estava esperando os policiais chegarem. Por isso, eles não foram até a porta do trailer. O rapaz, ele acabou achando aquilo muito estranho. Falou, o que eles estão esperando? Por que eles não vêm aqui salvar você? Até que depois de muito tempo, a atendente convenceu ele a ir lá fora. Depois que a polícia já tinha chegado, né? Porque até então, eles estavam esperando a polícia. Porque imagina, o medo que eles tinham é que o homem surtasse mais ainda. Que acabasse matando a Jennifer e tirando a própria vida. Porque não era difícil disso acontecer. Então, depois de um tempo, a atendente convenceu o homem a levar a Jennifer até lá fora. A levar até a ambulância. Porque eles falaram que, como era um lugar complicado de chegar, a ambulância não ia chegar até a porta do trailer. Então, ele acabou levando. E quando ele chegou lá fora, ele por trás, ele acabou sendo rendido por policiais. A Jennifer correu, que ela conseguiu correr e ela acabou sendo salva, né? Ela acabou sendo levada para o hospital para ter ali a sua saúde restabelecida. Ela foi levada para o mesmo hospital que a Ana estava. E depois de um tempo que ela chegou até o hospital, ela soube que a Ana não sobreviveu. Que, basicamente, na hora que ela tinha levado o tiro, ela tinha falecido mesmo. O homem que fez tudo isso, ele já tinha algumas passagens pela polícia. Ele já tinha um mandato de prisão por agressão à sua ex-mulher. Ele tinha 31 anos de idade. Ele não tinha, assim, nada, nenhum emprego fixo. E quando ele chegou a ser preso, ele falou, Gente, por que eu estou sendo preso? Eu sou o herói de tudo isso. Eu só vejo a vida dela. Além da agressão, né, que ele foi denunciado e do mandato de prisão que ele tinha, acabaram vendo no histórico dele que, em algum momento, ele ficou umas três horas discutindo com policiais e até trocando tiro. Bom, o Eric, ele tinha uma ex-namorada chamada Talita Simons. Eles ficaram juntos cinco anos. Basicamente, eles eram casados, só que eles não chegaram a oficializar o casamento. E a Talita disse que ele sempre foi muito violento. Só que ela não resolveu ir embora. Ela demorou cinco anos pra resolver acabar com ele. Ele tinha um filho de três anos de idade e ela estava grávida. A gente conta essa história aí que se passava no mês de maio. E ela tinha um bebê a caminho que provavelmente ia chegar em dezembro. Ela resolveu ficar nesse relacionamento com ele, né, eles moravam junto por causa das crianças. Ela disse que uma vez eles estavam todo mundo se divertindo, com amigos em comum, com famílias em comum. E ele resolveu, do nada, começar a espancar a Talita. Ela não denunciou, ela disse que nunca denunciou ele. Só que o relacionamento foi ficando cada vez mais abusivo. Até que no dia, né, que aconteceu tudo aquilo com as primas, ele ligou pra casa dela. Que agora ela estava morando com o padrasto e com a mãe. Ligou de madrugada e quem atendeu tinha sido o padrasto. E ele falou que não ia passar a ligação pra Talita. A Talita precisava acordar cedo porque ela tinha trabalho, né. Ela entrava no trabalho nove horas da manhã. E que de forma alguma ele ia acordá-la. O Eric ficava toda hora ligando pra ele. E toda hora que o padrasto atendia, ele fazia ameaças diferentes. Em uma dessas últimas ligações, ele disse... É melhor você aproveitar a sua última noite de vida. Porque você não vai aproveitar a outra noite. Você não terá outra noite. O padrasto perguntou... O que você tá falando? É isso mesmo, eu vou matar você. O padrasto disse que o Eric era, sim, um homem abusivo. E ele ficava muito pior quando ele usava drogas. Ou quando ele bebia. E que ele era daquelas pessoas que se achavam superior às outras. Principalmente quando se tratava de mulher. Ele achava mesmo que as mulheres existiam só para agradar aos homens. Em abril daquele ano, a Talita resolveu dar um fim mesmo. Saiu da casa dele. Falou que estava tudo terminado. E depois dessa ligação... Foi nesse dia que ele ficou muito maluco. Ficou muito nervoso. E saiu, foi para um bar. Bebeu todas. Arrumou briga lá. Assediou uma mulher. Essa mulher acabou dando um chega para lá nele. Ele acabou sendo expulso do bar. Aí que ele estava mais muito maluco mesmo. E ele foi e parou numa loja de conveniência. Que foi onde ele viu a Jennifer e a Ana. E começou a segui-las com a caminhonete dele. Antes desse relacionamento com a Talita. Ele teve sim um casamento com uma moça chamada Mônica. No momento que aconteceu tudo isso. Ela já estava casada com outro homem. Então ela não quis falar qual era o sobrenome dela. Porque ela disse que não queria contato nenhum com a família do Eric. Que ela queria distância. Que ela estava muito bem obrigada. Então ela disse que ficou casada com ele durante cinco anos. Eles tinham uma filha de cinco anos de idade. No aniversário dessa filha. Ele acabou espancando ela ali na frente de todo mundo. Batendo nela. Chutando com uma bota. Com um bico de metal. Ela teve um lado do rosto totalmente fraturado por isso. Ela foi até o hospital. E aí foi quando ela fez um BO. E ela acabou indo embora. Sumindo da vida dele. Porque ela não queria contato nenhum. E o que ela fica triste. É porque mesmo ela tendo um mandato de prisão. Mesmo ele tendo sido considerado um agressor domiciliar. Ele nunca foi preso por isso. Então ele estava solto ali. E pôde ter feito isso com a Ana. Ele acabou tirando a vida da Ana. Bom, a Jennifer, ela foi salva, né? O que disseram é que por pouco realmente ela não perdeu o braço. O braço dela estava pendurado somente pelo tendão. E eles acabaram meio que maquiando o braço dela. Mas o braço dela não era funcional. Ela não conseguia prender o cabelo. Ela não conseguia pegar nada com o braço dela. Bom, horas depois do Eric ter sido preso. Ele confessou em uma carta dizendo que tinha assassinado a Ana. E dois dias depois ele confessou que havia violentado a Jennifer. Ele pedia desculpa a toda a família. Dizendo que ele estava fora de si. Que ele se arrependia do que aconteceu. Ele não imaginava por que ele tinha feito aquilo. Bom, o Estado o indiciou por assassinato. Violência contra a mulher. E pediu a pena de morte. Em um acordo, eles resolveram que o Eric não iria a julgamento popular pelo júri. E por isso, eles não iam oferecer a pena de morte. Mas no máximo, a prisão perpétua. Bom, nessa audiência que iam definir o que ia acontecer com o Eric. A família inteira da Jennifer e da Ana. Principalmente da Ana estava lá. O irmão da Ana acabou desmaiando. Ficou muito nervoso. Porque nesse julgamento eles podiam falar com o Eric. Mas o Eric não podia responder a eles. E eles falaram que a Ana era maravilhosa. O que você fez com a minha filha. A mãe da Ana disse que jamais ia conseguir ter a filha de volta. Que é o que ela mais queria. A Jennifer acabou também dando um depoimento de 30 minutos. Só que era um depoimento, assim, muito triste. Muito abalado. Ela não conseguia olhar pro Eric. Desde tudo aquilo que tinha acontecido do dia 29 de maio. A gente tá falando do dia 13 de dezembro de 2006. Mais de um ano depois. Era a primeira vez que ela tinha visto o Eric. E no depoimento, acabando ter que relembrar tudo aquilo. Ela chorava muito, ela parava, enfim. Foi muito triste, dolorido pra ela mesmo. E ela acabou falando isso pra ele. Deus vai me dar paz um dia. Eu sei que ele vai. Não há sentido para que você fez. Sentido nenhum. Você vai passar a eternidade no inferno pelo que fez. Eu sei disso. Eric falou que estava tomando um medicamento pra ansiedade. Chamado Shanax. Então ele estava em tratamento. Pra demonstrar que realmente, ó, eu tinha depressão. Mas, enfim, isso acabou não levando a lugar nenhum. E ele acabou falando que ficou com muita raiva naquela noite. Depois do telefonema que ele fez pra ex-esposa. Que não pôde conversar com ela. E ele saiu naquele dia determinado a achar alguém. E independente de quem fosse, quem cruzasse o caminho dele. Ele ia acabar matando a pessoa. Foi isso que ele acabou falando. O julgamento acabou determinando que ele teria pena máxima de prisão perpétua. Bom, depois de tudo aquilo que aconteceu com a Jennifer. Ela, infelizmente, não tinha mais os movimentos do braço esquerdo. Ela acabou perdendo, né, o emprego por isso. Porque ela não poderia ser paramédica. E ela não conseguia mais emprego nenhum. Porque ela não tinha o braço funcional. Ela acabou pegando uma infecção no osso. E acabou fazendo tratamentos, né, no hospital. Pra pagar depois esse tratamento. Porque depois que ela perdeu o emprego. Ela acabou perdendo o plano de saúde que vinha junto com o emprego. Então ela tinha que pagar do próprio bolso as consultas e os tratamentos. Então, depois disso, ela ficou com uma dívida imensa, assim, com o hospital. Ela teve que vender o carro, vender a casa. Ela estava morando em um trailer. E chegavam sempre cobranças do hospital falando que ela tinha que pagar. Mas ela não tinha de onde tirar. No Texas, para as pessoas muito, muito pobres. Eles acabam dando tratamento médico gratuito. Só que como ela ganhava uma pensão. São de 900 dólares por mês. Por causa disso, ela era pobre. Mas ela não era tão pobre a ponto de ter direito a receber esse tratamento. Então ela não tinha direito a receber tratamento médico. Diziam que ela poderia pagar um plano de saúde. Mas óbvio que ela não podia. Então, duas vezes por semana, ela viajava três horas pra ir. Três horas pra voltar pra faculdade do Texas. E lá onde ela conseguia receber medicamentos e fazer fisioterapia. Mas isso, de forma alguma, ia deixar o braço dela funcional. Até que depois, em 2007, um executivo de um hospital viu, descobriu todo o caso dela. E esse executivo, o CEO do hospital, resolveu dar a cirurgia que tanto ela precisava. Então, dia 7 de dezembro de 2007, ia ser a cirurgia dela no Hospital Memorial Herman. Forneceu todos os cuidados que a Jennifer precisava. Ela fez uma cirurgia. Foi uma cirurgia, assim, bastante crítica até. O Dr. Kylie Dixon removeu duas placas de aço que ela tinha e 19 pinos do braço. A cirurgia durou 3 horas e 40 minutos. Disseram que o braço dela nunca ia ser exatamente normal. Porque os estilhaços, né? E o próprio tiro acabou comprometendo os nervos do braço dela. Mas ela já poderia ter movimentos que ela não tinha desde dois anos atrás. Fora isso, o cirurgião disse que ela tinha ainda 37 projetos de espirgada no seu braço esquerdo, ombro e peito. Mas ele achou melhor não remover. Então, meio que naquele impacto, né? No braço dela, acabou indo pedaços da bala por todo o corpo e todo o braço dela. Em 2009, o Eric Parnell, ele acabou pedindo com que ele fosse solto. Ele disse que ele foi mal orientado pelos advogados dele, na época que ele foi preso. Dizendo que ele recebeu uma assistência ineficaz e que alguns advogados até abandonaram ele. E que foram os advogados que disse pra ele se declarar culpado. Mas que ele deu um depoimento à polícia, um depoimento que ele não queria dar. Mas que ele foi obrigado porque ele tinha sido espancado pela polícia. Só que aí o veredicto foi que ele recebeu assistência eficaz de um advogado e ele se declarou culpado voluntariamente. E foi determinado que todo o processo que o Eric tentasse abrir, né? Pra ficar livre ou pra tentar diminuir a pena, seria negado. Que ele nem poderia abrir outro processo em cima desse caso. Dia 27 de julho de 2011, a gente escuta novamente falar sobre a Jennifer Holiday. Um homem chamado David Dunham foi preso por fabricação de metanfetamina. E com ele foram presas três mulheres. Deanna Sunshine Turner, Krystal Lynn Kersley e Jennifer John Holiday. Elas foram acusadas de ficar indo em várias lojas que tem farmácia adentro, né? Pra comprar medicamento chamado pseudoefedrina. E esse medicamento do qual elas levavam pra esse duca, ele fazia a metanfetamina. A Jennifer não tinha nenhuma condenação anterior, mas as outras duas mulheres tinham condenações por roubo e furto nos seus registros. Quase dois meses depois disso, no dia 23 de setembro de 2011, o David, de 52 anos de idade, se declara culpado pela fabricação de metanfetaminas. E por ter um laboratório, né? Que ele fabricava, além das armas que foram encontradas com ele. E os promotores tiraram a acusação da Jennifer Holiday. Então, o procurador dos Estados Unidos emitiu um pedido pedindo que o juiz rejeitasse a acusação contra a Jennifer, o que foi concedido no mesmo dia. Eles disseram que não tinham informações suficientes para vinculá-la com esse caso. Então, a ficha dela está limpa. Então, esse foi o caso de hoje, né? O caso da Anna Franklin, que infelizmente acabou perdendo a vida. E da Jennifer Hollider, da prima dela. Então, eu quis também trazer esse caso porque, da mesma forma, né? Como vocês que assistem, eu também sempre assisti esse tipo de caso. E eu sempre torço para que o culpado seja condenado, né? Ou à prisão perpétua ou numa pena de morte, quando é o caso. E o que eu também achei, assim, interessante trazer para vocês, porque, apesar de tudo que ela sofreu, é uma história de superação. Então, trazer para vocês uma história que a pessoa saiu viva. Sim, saiu toda quebrada, quebrada emocionalmente. Ela perdeu a prima, ela perdeu o braço, basicamente, né? Ela perdeu tudo que ela tinha construído até então. Mas ela é uma sobrevivente. Então, eu quis trazer uma história de uma vítima que se tornou sobrevivente. Se você é dessas pessoas como eu, que gosta, assim, de uma superação. E gosta de saber que o culpado está onde deve estar. Então, esse é o caso de hoje. Muito obrigada por estar aqui. Vocês me deixam muito feliz com cada comentário, com cada like que vocês deixam, com cada pronunciamento, né? De que, poxa, eu não estou aqui fazendo isso sozinha, falando sozinha. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada aos 9 mil inscritos. E vamos rumo aos 10 mil. Então, até o próximo vídeo. Estou sempre aberta aqui a sugestões. Não esqueça aqui de deixar o seu caso como sugestão. E não me esqueça também de me seguir lá no Instagram, Lendo e Bebendo, tá bom? Até a próxima. Bom fim de semana para vocês. Tchau. Tchau.